Música Sirene? Um homem de 30 anos foi sequestrado na noite de ontem por um quarteto que pretendia matá-lo no Tarumana, a zona oeste da capital. O grupo foi interceptado pela polícia militar, olha só, e foi durante a operação Catraca. Quem traz os detalhes pra gente? O repórter Valdir Adriano aqui na tela. Valdir. Pois é, Márcia, olha só essa situação. Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária, aqui na Ponta Negra, durante uma abordagem de rotina na ação Catraca, conseguiram abordar um veículo Voyage Branco, que segundo informações que foi repassada à polícia, estaria com uma vítima de sequestro que seria morta em uma área esma daqui da zona oeste de Manaus. Durante a abordagem, os policiais militares conseguiram, de fato, encontrar a vítima, um homem de 30 anos, que relatou que ele seria morto. Inclusive, agradeceu a ação dos policiais aqui da 19ª CICOM. Só que quando chegou na delegacia, ele não quis registrar o caso. E aí os algozes deles foram liberados. É isso, Tenente? Perfeitamente. Foi feita a abordagem já nesse veículo lá na Bola da Ponta Negra, né? No interior desse veículo Voyage Branco, se encontravam quatro elementos e mais a vítima. Ao sair do veículo, foi todo pro chão, foi revistado e algemado. Trouxemos a possível vítima pra cá. E passou o seguinte, os policiais, que iam levar ele pra ser executado nas matas aí do Tarumã, pelo fato de ter sumido com uma arma dos elementos, né? E em seguida foi conduzido aqui pro 19º, né? E na hora da apresentação, o cidadão desistiu, com medo de morrer. Não quis mais representar contra os cidadãos. Então, o doutor só fez um TCO, né? Por constrangimento, né? Porque o elemento colocaram a força no veículo e liberaram. Pois é, o fato é que esse rapaz de 30 anos, identificado como Luciano Silva Oliveira, desistiu de registrar a ocorrência contra esses quatro suspeitos que tentaram contra a vida dele. Na realidade, entre os suspeitos havia até um adolescente de 16 anos. Por conta desse armamento, ele seria morto lá na zona oeste de Manaus. Felizmente, o trabalho exitoso dos policiais militares da 19ª SICOM resultou, pelo menos, na intervenção desse homicídio que ocorreria nas próximas horas da noite de quinta-feira. O caso foi registrado aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, mas foi registrado somente como um termo circunstanciado de ocorrência. E os suspeitos foram liberados e a arma que eles utilizariam, que era um revólver calibre .32, de ar comprimido. Na realidade, era de pressão, né, Tenente? É um tipo, um espingarda, né, de 22, né, um 22, né, de pressão, né, foi apresentado e uma faca de mesa. Infelizmente, como não houve registro contra esses suspeitos, eles foram liberados pela porta da frente, a mesma que eles entraram aqui na delegacia, e aí é esperar que eles se exemplem e não tentem novamente contra a vida desse homem de 30 anos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. É uma arma, é uma espingarda de pressão, então ele não se enquadra com um porte legal de arma, deve ser isso, né? Porque podia ter enquadrado com um porte legal de arma. É óbvio que a polícia sabe muito melhor como fazer o serviço do que eu aqui da meu piteco. Meu pitaco aqui, né? Ah, é uma arma de ar comprimido, exatamente, arma de ar comprimido não é porte legal, é que usa pra matar passarinho, essas coisas assim, né? Se lembrando que é crime ambiental, hein? Nada de fazer isso. Mas, infelizmente, a gente vê aí, tomara que perdoem o Luciano, né? E que não tentem matá-lo novamente, porque da próxima vez a polícia pode não chegar a tempo de salvá-lo. Em 12 horas e 32 minutos, um homem não identificado invadiu a casa de um policial militar na madrugada de ontem. Fez a limpa! A família dormia no momento do crime e o suspeito saiu levando vários objetos da casa sem ser percebido. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Valdir Adriano. Valdir. Márcia, quando a gente fala que bandido não respeita a casa de ninguém, uma situação que aconteceu ontem de madrugada é levada ao pé da letra com relação a um rapaz não identificado que invadiu a casa de um sargento da polícia militar no conjunto Cofasa, aqui na zona oeste de Manaus. Ouça o relato da vítima. Eu verifiquei que tinha uma escada no basculhante e vi que uma pessoa tinha entrado por lá, que eu corri no meu circuito interno de câmeras e verifiquei a presença de uma pessoa dentro da casa. Aí comecei a puxar os vídeos, vi que ele arrumou todo o material próximo ao portão, depois ele saiu, voltou depois de 20 minutos com o táxi, embarcou o material e foi embora. Depois de invadir a casa do policial militar, o rapaz saiu e meia hora depois voltou em um táxi acompanhado de uma mulher. Inclusive o taxista esteve aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado, e relatou como é que foi essa corrida. Eu estava lá no posto do taxista, quando chegou uma mulher de mototáxi, perguntou se eu poderia fazer uma corrida para ela. Eu prontamente disse que poderia. Aí ela entrou dentro do meu carro, me levou lá, disse, vamos pegar meu irmão lá ali perto do Frigo 1. Aí chegamos lá, pegamos o irmão dela, viemos até a residência aí, lá ele abriu a porta, entrou normal, pegou a televisão, botou dentro do meu carro, voltei e deixei ele lá perto do Frigo 1. O caso segue sob investigação do 19º Distrito Integrado de Polícia. As imagens das câmeras de segurança da casa do policial militar podem ajudar nas investigações dos policiais civis aqui do 19º. Até agora não há pistas desse rapaz que invadiu a casa do policial militar no Conjunto Cofasa, aqui na Zona Oeste de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. A gente está aqui olhando sem acreditar na tranquilidade do menino, e na esperteza da mulher, que conseguiu passar a perna, inclusive até no taxista. Porque o taxista nem suspeitou que era um caso de furto. Eu não sei se arrombaram alguma coisa, se simplesmente entraram na casa, a gente vê que o portão nem foi arrombado. Provavelmente não foi arrombado, porque não fez barulho, senão o sargento teria acordado. Agora, parece, não sei se de repente a polícia vai investigar, obviamente, que esse menino, esse rapaz aí, sabia o que estava fazendo e conhecia a casa. Tanto conhecia a casa que entrou e saiu sem ser percebido. Então, ele pode ser alguém que já fez algum serviço pro sargento da polícia, que de repente conhecia ali a rotina da casa, numa tranquilidade danada, sabendo que o policial não ia levantar pra ele ser abordado ali. Olha só isso! Né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acompanhei, infelizmente, ali no Japinha, a vida do seu valsinho e da dona Valdeglass. Fizeram a limpeza na casa deles duas vezes, desse jeito. E a gente lá olhando, eles dizem que o seu valsinho tá se mudando. Tá indo embora o seu valsinho com a dona Valdeglass. Nada, eles estavam viajando, estavam roubando as coisas da casa deles. Mas eles agem de uma forma que tem tanto controle da situação que a gente nem suspeita. Porque você vê como ele sai calmo? Tá nem aí. Não tá preocupado se o policial, alguém da casa vai acordar. Ele sabia que tinha gente na casa. Sabia que tinha gente na casa. Porque você viu que tem um carro ali na garagem. Você tá vendo aí que tem um carro. Saiu na frente do carro, passou. Não se incomodou com nada. Não sei se não chegou a perceber que tinha circuito interno de câmeras. Né? A gente tá vendo aí uma atuação despreocupada. Tá nem aí. Agora eu vou dizer pra vocês uma coisa, viu? Eu tenho a impressão que esse menino, esse rapaz aí, sabia o que tava fazendo tão bem, que com toda certeza deve conhecer a casa e o trajeto da casa. Não sei se o portão... A rotina da casa. Não sei se o portão ali tava destrancado, que ele empurrou o portão. Não sei se ele usou um controle remoto pra abrir o portão, viu? Ele pode também ter achado o controle remoto pra abrir o portão. Olha ali o portão. A portinha. Ele abriu a portinha. Ah, o diretor tá me corrigindo aqui, dizendo que foi a portinha do portão social, que ele chama. Não é a porta da garagem toda. Não foi a de correr. Então você vê aí com uma mochila, que provavelmente a gente também tá cheia de coisa. Tu imagina o policial acordando, vendo a casa sem os televisores, vendo a casa sem os objetos, e tendo essa infeliz surpresa, essa triste surpresa, de que entraram na casa dele, levaram as coisas dele, sem ele ver. É, diretor, olha lá. Ele parece que tá com a chave. A gente também tá tentando descobrir aqui esse crime, viu? A gente tá tentando descobrir. Olha ali. Ele parece que ele abre a porta. Ele tem a chave da casa. É por isso que eu digo que é alguém conhecido. Alguém que teve acesso à chave, porque é muita coincidência ele entrar. É muito fácil isso tudo. Ele entra, não faz barulho, não arrombou nada. Ele entrou, levou tudo, e fechou a porta e foi embora. Você vê que essa porta não tinha como arrombar, diretor. Essa porta aí não tinha como ele arrombar, e não tem nenhum sinal de arrombamento nessa porta. E qualquer arrombamento nessa porta do portão, ia fazer um barulho horrível. Esse material faz barulho. Ele tava com a chave na mão. Ladrão sabe roubar, né? É. Ladrão sabe roubar mesmo. Tem chave mestra, tem um monte de coisa, que eu tenho jeito de abrir. Mas esse eu não sei não, viu? A polícia vai investigar. A polícia vai investigar e vai chegar na autoria. Quem conhece sabe quem é esse rapaz. Vai ter... O próprio taxista pode fazer o reconhecimento deles, né? Que viu os dois de cara limpa, tá vendo a atuação deles e vai ajudar no deslídeo dessa questão, porque até eu tô curiosa. Vamos saber se vai lá pra delegacia de roubos e furtos do doutor Adriano Félix, que é pra gente saber o desfecho dessa história aí, viu? Porque se eu não me engano, esse homem aí tem alguma coisa aí, conhecia a casa, conhecia a rotina, que é muita coincidência. Ele abrir tudo, roubar tudo, e não ser pego desse jeito, sem um barulho, sem nada. Muito estranho. Vamos lá, vamos lá. Olha só essa história. Você que tá aí do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, acreditem se quiser. Entraram na casa do sargento, fizeram a limpa, e o sargento só percebeu no outro dia quando foi trabalhar. Minha gente, é muita esperteza, viu? É muita sagacidade. Agora, deixa eu dizer uma coisa. O taxista, claro que tava numa situação ali complicada, e no início eu até falei que o taxista tinha coisa a ver. Não tinha nada a ver, viu, gente? Não tinha nada a ver. Mas olha, fazer uma mudança às quatro da manhã, a pessoa tem que, né, abrir o olho, pensar ali, o que é? Que história é essa mudança às quatro horas da manhã? Como assim? Por que que não muda às seis da manhã? Sete da manhã? Mudar quatro horas da manhã? Levar as coisas às quatro horas da manhã? O taxista também, né? Tem que... Olha ali, ó. Olha ali, ó. Diretor... É, é, é. A porta já tava pra mim, ou ele abriu com uma chave mestra, conseguiu destrancar, ou ele já... Ou ele tinha... Ou ele tinha ali uma chave da casa. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Nenhum homem, nenhum policial militar vai deixar a casa toda aberta desse jeito, gente. Óbvio que não. Olha lá. Olha lá o momento, ó. Olha aí, ó. Não, Ivan. Ele sabia que tinha gente... Tá vendo um carro na garagem. Tem um carro ali na garagem. Ele sabia que tinha gente nessa casa. Na minha opinião, na minha opinião, ele tem... Ele tinha a chave... Ele tinha a chave... Ele tinha a chave dessa casa. Ou ele tinha a chave, ele tinha aquela chave mestra pra poder abrir as portas dessa casa. Eu tenho... Eu tenho a impressão que ele já entrou nessa casa pra fazer algum serviço e roubou a casa agora. Ou pegou a chave escondida, ninguém viu. E roubou a casa. Porque, minha gente, um homem pra entrar numa casa de um policial militar, entrar na casa de um policial militar e sair desse jeito, sem o policial acordar... Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Foi isso, Elias? O Elias tá dizendo aqui que ele entrou pelo banheiro, pelo basculhante do banheiro, foi isso? Ele entrou pelo basculhante do banheiro e a chave tava na porta. E a partir daí que ele abriu a casa toda. Minha gente, eu vou guardar a chave lá de casa no cofre agora, viu? Tu acredita? A chave tava na porta, ele entrou na casa e abriu a casa toda com a chave que tava na porta pelo lado de dentro. A pessoa trancou e deixou a chave na porta. Gente, olha, você que sabe quem é essa pessoa, que reconhece essa pessoa, denuncie pelo 181, que é o telefone que você liga e denuncia sem se identificar, pra poder a polícia pegar esse cabra safado. Que eu vou te contar, olha. Olha só, neste sábado vai ser realizado o Festival Beneficente Manaus by Night Music Festival no Palacete Provincial. O evento busca fomentar a comunidade artística e o público local. O festival tem o cunho social e a entrada é um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado para a Fundação Dr. Thomas, uma fundação que cuida de idosos. Então não perca, é neste sábado, dia 28, tá? Manaus by Night Music Festival, lá na Praça da Polícia, sem número, lá no Palácio Provincial, tá? Fiquem ligados aí, que é a partir das 6 horas, não é isso? 5 horas, ó. Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora com fotos do nosso WhatsApp. Aumenta esse som, Ricardo, segunda-feira tem mais programa da comunidade. Vai lá! Aumenta o som! Depois de tomar uma coragem vem E aquele chicletinho que é pra ficar bem Agora é com você É só me responder Dá uma pausa no som Que é pra eu dizer E essa boca ali Ela só falou também Beija, beija Eu sei que beija E essa boca ali É só me assistir Obrigado.